Em primeiro lugar, a gente quer lamentar o acidente, lamentar o ocorrido, manifestar a nossa solidariedade às famílias que estão enlutadas nesse momento. Agora é necessário entender o que está acontecendo. A gente tem uma atualização em termos de número de passageiros. Nós tínhamos 57 passageiros e 4 tripulantes. Eram 61 pessoas a bordo. Nesse momento, estão se iniciando os trabalhos de resgate. Há necessidade também de fazer todo o trabalho de perícia. Então, as caixas pretas foram resgatadas pelo CENIPA. A gente está agora de posse da lista de passageiros das companhias aéreas. Com essa lista de passageiros, a gente está vendo quem tinha os números de telefone para a gente entrar em contato. Nós temos companhias aéreas que estão disponibilizando o traslado de Cascavel para São Paulo. Os corpos serão deslocados daqui de Vinhedo para São Paulo, PML de São Paulo, porque lá há mais estrutura para fazer os exames que serão necessários. Exame de arcada de Itárea, exame de DNA. Enfim, a gente tem muito mais perna, muito mais braço. O Estado vai reservar acomodações para as pessoas, disponibilizar o apoio à assistência psicológica. Então, nós vamos ter assistentes sociais, psicólogos, para dar o apoio, para dar o suporte para as famílias, enquanto há esse processo de identificação. As empresas também já se dispuseram a fazer o traslado de corpos dos restos dos corpos para os seus locais de sepultamento. Nós temos pessoas que tinham várias origens, a gente ainda não sabe se as pessoas moravam naqueles estados, mas naqueles estados de origem, a gente ainda não tem essa informação. A maioria das pessoas é proveniente de fato do Paraná. Enfim, vamos procurar entender ainda melhor e estruturar uma operação para dar principalmente suporte às famílias. É esse o nosso objetivo nesse momento. Governador, o pesarela da Catarina, você tinha uma dúvida que ainda atualizasse o mandamento dos trabalhos agora. A perícia já começou de fato, quantos corpos já foram desmontados. Só para dar um panorama geral da situação, que a bota que o senhor, lá, como destruíram o cenário? Olha, nós temos a aeronave bastante destruída, nós temos o trabalho do CENIPA, que é fundamental nesse momento, e tem o trabalho de perícia também da Polícia Federal. E é fundamental que esse trabalho seja feito da melhor forma possível, para primeiro, identificar as causas do acidente, vai ser uma responsabilidade da Força Aérea, e também poder levantar vestígios que nos permitam depois fazer a identificação. Esse trabalho já começou, tem que ser feito com muito cuidado, a gente tem agora um problema até de restrição de iluminação, a gente vai providenciar agora mais refletores, para que isso possa ser feito, e esse trabalho vai se estender ao longo da noite, para que a gente possa também ganhar tempo, poder fazer o quanto antes a retirada dos corpos, facilitar ao máximo a identificação dos corpos. Esses corpos, à medida que eles forem sendo retirados, eles vão ser levados para o IML de São Paulo, e a gente então vai tentar dar o máximo de celeridade. Como o senhor descreve o cenário agora? Um cenário de tristeza, né, você imagina ver uma aeronave destruída, e você fica imaginando um pouco porque aquelas pessoas passaram naqueles momentos que antecederam a queda, porque eles perceberam o que estava acontecendo, aqueles objetos que estão espalhados pelo terreno, então você imagina que ali estavam sonhos, estavam, enfim, é um cenário muito triste. Olha, a gente tem uma equipe aqui bastante multidisciplinar, então quem é que está aqui? Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Defesa Civil do Estado de São Paulo, Polícia Federal, a Força Aérea Brasileira, o CENIPA, estamos aqui com o Governador do Estado do Paraná, o Ministro de Portas e Aviação Civil, nós estamos com a Polícia Tecnico-Científica, então, tanto a perícia da Polícia Federal está mobilizada, quanto a perícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Polícia Tecnico-Científica, então, tem uma equipe bastante grande para tentar, quanto antes, fazer o que tem que ser feito. Quando o desgórdio começa a ser levado? Já, a partir de agora. Então, assim, as caixas pretas foram resgatadas pelo CENIPA, isso vai permitir também o início do trabalho de remoção dos corpos. Nós temos corpos na parte externa da aeronave e corpos que estão ainda dentro da aeronave, e aí, obviamente, a retirada desses corpos vai depender ainda do trabalho pericial, mas a remoção começa a partir de agora. Olha, nós começamos agora, nós começamos agora, agora não, logo quando aconteceu o acidente, eu e o governador Tarcísio, por coincidência, estávamos juntos no evento do COSUD, no Espírito Santo. De imediato, a gente já começou a organizar junto ao secretário de RIT e o nosso secretário, o coronel Udts, que estava no evento, para que as equipes pudessem se falar da forma mais rápida e eficiente possível. Nós disponibilizamos, através da Secretaria de Saúde do Paraná, o secretário César, uma equipe de psicólogos que foi imediatamente para o aeroporto, onde as famílias já estavam chegando quando a notícia começou a ser divulgada, e uma equipe também de SAMU, de ambulâncias, para dar amparo a essas famílias. Nós estamos com a equipe nossa da Polícia Científica em conversa, minuto a minuto, com a equipe aqui de São Paulo. Nós já começamos a fazer, pegar sangue dos familiares, a coleta de sangue dos familiares, para justamente já ir adiantando o trabalho para a Polícia Científica aqui de São Paulo, e, obviamente, colaborando, mesmo que distante, aquilo que for possível, com a bela equipe que já tem aqui, a Secretaria de Segurança, dos investigadores, o pessoal de perícia. Para nós, um dia muito triste. Nós tínhamos muitas pessoas do Paraná, amigos de amigos que eu conheço, não só de Cascavel, pessoas de Toledo, da região, que estavam se deslocando, algumas dezenas, inclusive, não estava a precisar o número ainda, mas de muitos médicos que estavam indo para um congresso, pessoas que estão acostumadas a salvar vidas, e, lamentavelmente, acabaram perdendo a sua vida dessa forma trágica. Mas eu quero aqui me solidarizar com todas as famílias do Paraná, e aquelas que não são do Paraná, mas estavam nesse avião, e agradecer muito o governo do Estado de São Paulo pela presteza, rapidez, e pelo alinhamento com a nossa equipe, de poder, rapidamente, através, junto do trabalho da equipe do ministro Silvio Costa, que também, de imediato, se deslocou para cá, para auxiliar, junto com a equipe, as forças do governo federal, para que a gente pudesse começar a dar uma resposta o quanto antes para as famílias. Nós já decretamos, já, logo após o acidente, o luto oficial. Já se sabe quantas pessoas de cada Estado estavam nesse avião? Ainda não, está sendo contado, né? O Paraná se imagina entre 30 e 32 pessoas, mas ainda vai ter esse número preciso, possivelmente, amanhã cedo. Em princípio, 11, mas é aquele negócio que a gente agora tem que depurar a informação.